É isso aí, estamos de volta para trazer mais um conteúdo aqui no canal, Bloco de Notícias BR. Mas antes eu quero pedir a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like e vamos para a notícia. Acaba de chegar uma triste notícia, isso porque foi confirmado uma triste perda de um apresentador da TV Record. Mas antes de continuar a informação, se você é novo no canal, se inscreva e deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho. De acordo com as informações, o apresentador foi encontrado morto no sobrado em que morava, no Jardim Paulista, na zona oeste de São Paulo, no último sábado 7. A informação foi confirmada pela TV Globo. Na última semana, o apresentador compartilhou nas redes sociais que exames de rotina haviam detectado a obstrução de uma artéria. O vaso sanguíneo estava com plagues de gordura depositadas em suas paredes, prejudicando a circulação do sangue pelo corpo. Por recomendação médica, na quarta-feira 4, ele passou por um cateterismo de urgência, um procedimento invasivo que visa detectar o grau de obstrução do vaso, que no caso foi apontado como sendo 90%. Um dia após o procedimento, o apresentador teve alta da UTI e foi liberado para voltar para casa. Segundo um amigo do apresentador, ele dizia que estava se sentindo bem. Na manhã de sábado, um funcionário o encontrou, caído no andar superior de sua residência já sem vida. Trata-se do apresentador, consultor de etiqueta e ex-participante de A Fazenda, Fábio Arruda. Ele morreu aos 54 anos, no último sábado 7, na cidade de São Paulo. Fábio era consultor de etiqueta e personalidade da TV brasileira. Ele teve um quadro no Note a Note da Record TV, na época apresentado por Claudete Toriano, para falar sobre a etiqueta. Em 2009, ele participou da primeira edição da Fazenda. Ele foi eliminado na quarta semana em uma roça contra Pedro Leonardo e Dado da Labela, o ganhador da edição. Em 2017, ele retornou à Fazenda para a temporada Nova Chance, que reunia ex-participantes de reality shows. Fábio foi eliminado na terceira semana.